Postura de Malandrão Postura de Malandrão Postura de Malandrão Hoje elas gostam é da postura de malandrão Postura de malandrão Os queria andar na rua de shot e faca na mão E não é para proteção Bandido que é bandido anda armado em bonitão Exibindo seu cordão De dia na atividade de noite vai para o bailão De noite vai para o bailão Hoje elas gostam é da postura de malandrão Postura de malandrão Os queria andar na rua de shot e faca na mão E não é para proteção Bandido que é bandido anda armado em bonitão Exibindo seu cordão De dia na atividade de noite vai para o bailão De noite vai para o bailão Os mais novos atiram pedras para o carrinhão Os mais velhos dão fogo em cima do seu foguetão Toma cuidado com quem tu chamas de irmão Meu mano pega a visão Não é de um desconhecido que vem a traição Parecendo quem te aperta a mão O meu estilo de vida está a causar comissão Estou a fazer coleção De marcas vão-me mandar deitar uma parede ao chão Para aumentar o roupão Eu não deixo vivo quem é Shiba o vacilão E tudo está fora da questão E para os inimigos o que não falta é munição O que não falta é munição Andamos na rua mano já faz tempo Atrás do que é nosso assim fui crescendo O material de pó estava no sustento Sou filho da rua mano a 100% Para comprar um piso novo já não vendo E não pedir a cota desde o ponto de atento Sempre agradeci quando à mesa me sinto Por sempre fui grato por o que fui tendo A vida aqui é foda vejo isso na nossa cara Tu tens de luta a parede e nada vem de mão beijada A polícia que vem em grupo deixam-te a cara marcada Porque é que sou abordado com uma chota apontada Diamantes no pescoço deixa a boca fecheteada Porque o normal para eles é a gente não ter nada A filha do segura já siga no consite Cada ela vem ter cores malandrão A malandragem entre as gata porque hoje elas gostam Me da postura de malandrão Postura de malandrão Os queria andar na rua de chote e faca na mão E não é para proteção Bandido que é bandido anda armado em bonitão Exibindo o seu cordão De dia na atividade de noite vai para o bailão De noite vai para o bailão Hoje elas gostam é da mistura de malandrão Postura de malandrão Os queria andar na rua de chote e faca na mão E não é para proteção Bandido que é bandido anda armado em bonitão Exibindo o seu cordão De dia na atividade de noite vai para o bailão De noite vai para o bailão De noite vai para o bailão Amém.